Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essas eleições municipais que tivemos aí no Brasil e que realmente não ficamos atrás em nada nas eleições norte-americanas, né pessoal? Quanta coisa absurda ocorreu, problemas aí em sistemas, o que nos traz a questão, não é mesmo gente? Não adianta ser impresso, não adianta ser eletrônico, o nosso problema atual é de representatividade, não é mesmo? E as pessoas finalmente estão acordando para isso. Maravilha pessoal, antes vamos falar aí nossas mensagens sempre, temos uma trilha de conhecimento para análise preditiva, a base da inteligência artificial. Então desde um cursinho lá bem baratinho, passando por um pouquinho mais caro e finalizando no modo principal. Então está realmente muito bacana, muitas pessoas entrando no setor de tecnologia, muitas pessoas usando esse conhecimento para fazer coisas novas onde já atua há muitos anos, então é exatamente um conhecimento para todos. E temos também o nosso querido Mundo de Morfeu, o nosso canalzinho pago aí com muito conhecimento financeiro, tá certo pessoal? Não é indicação de compra e venda de ativos e bens imobiliários, não deixamos ninguém rico, não fazemos trade, é conhecimento. Certo gente, quem quer se empenhar aí ao longo de muito tempo, seja muito bem-vindo e quem quer ganhos rápidos, vejam só milagres aí, é realmente com outros canais. Tá certo pessoal, e não se esqueçam também dos nossos comunidades gratuitas, basta mandar um e-mail aí para o Arthurzinho para entrar no WhatsApp ou clicar no link do Telegram para entrar no nosso canal que é apenas de leitura. Maravilha pessoal, então vamos começar lá né gente, olha só, sempre começamos com uma brincadeirinha aí, quem dera né gente, se fosse brincadeira, vejam aí os dois candidatos da esquerda que tiveram o maior destaque, a Manuela Dávila e o Guilherme Boulos, não é mesmo? Vejam só, incrível né gente, o mais incrível, o Murphy, você não falou que eles são da esquerda, são progressistas, sim meus amigos, sim, mas que coisa né, difícil se lembrar assim né, de cabeça de candidatos tão conservadores, olha o Boulos né gente, família, só faltava um crucifixozinho né, família, nação e Deus né, que coisa, e a Manuela Dávila então aí se fala, essa blusinha dela aqui né, acho que só a minha vovozinha tinha uma blusinha tão recatadinha né, tão do lar, vejam só, parece que é uma blusa ali, direto dos anos 70, o ápice do conservadorismo, não é mesmo gente, que coisa né, então vejam que realmente para ganhar os votos aí né, eles se vestem de conservadores, abandonando completamente suas raízes, cadê o vermelho né gente, olha só, cadê o cabelo raspado da Manuela Dávila, cadê o Boulos né, com aquela cara de enfrentamento, nada, muito pelo contrário, trouxe ali né, a esposa, as filhinhas dele muito bonitinhas né, realmente é inacreditável né pessoal, é esse tipo de coisa né gente, que a gente vai falar aí ao longo do vídeo, como pode então né, vendem aí uma coisa, são tão né, enraizados lá nas questões marxistas hein gente, olha só, a Manuela Dávila é conhecida né, como uma das políticas no cenário atual, são marxistas né, realmente querem, elogiam o comunismo, elogiam meu Deus do céu, a União Soviética, e na hora então né, de ser ali candidata, usa uma roupinha dessa né, vai na missa, reza, que coisa maluca, e o Boulos então nem se fala né, invasor de terra, aquela coisa toda, mas na hora de aparecer então, uma família realmente muito bonita, parabéns aí para ele né, a família dele realmente muito bonita, e é isso gente né, então isso daqui é simplesmente o retrato né, do que a gente vai falar nesse vídeo, tá certo, uma coisa com cara de outra, e vamos que vamos. Ao mesmo tempo né gente, vejam só aqui como é bom né, ver realmente o progressismo subindo, se bem que uma coisa muito interessante né, a Manuela Dávila aí, estava em todos os jornais que ia ganhar de lavada, e perdeu né, então ficou em segundo lugar, isso é muito interessante, o Boulos realmente foi uma grande surpresa né, que é um grande símbolo exatamente dessa falta de representatividade, das pessoas desistindo gente, desistindo de votarem e aí, pautas como essa né gente, olha que maravilha, gente recebi uma informação forte de uma amiga minha que mora na Suécia, é o seguinte, está começando a surgir uma pauta por lá, que pede a criminalização né, não vou nem falar essa palavra, vem aqui para dar problema, começa com o mas né, imagine aí, masculina né, pois se caracteriza como estúdio psíquico, que é quando o homem vê uma mulher e se sente atraído e pratica o ato pensando nela, olha só pessoal, vão chamar o Charles Xavier agora, para prender as pessoas hein gente, que coisa, olha o tipo de coisa né, isso daí né gente, é o resultado aí de muita, é doutrinação nas escolas né, essa coisa aí de, é, todo mundo contra o capitalismo né, vamos buscar uma sociedade mais equalitária, é isso daí gente, tá certo, então é óbvio que isso aqui é uma brincadeira, mas realmente né, uma jovem postou isso, deixamos aí só o último nome né, para não também expor a pessoa, mas para ver que não é uma mentira, então realmente são coisas como essas, que a gente vai ver né, sendo cada vez mais divulgada aí. Tá certo pessoal, aí vamos falar né, um pouco aí de finanças de novo né gente, sempre que trazemos essas pautas, e o mais importante né pessoal, nós estamos falando aqui de lado A ou B, sem dúvida que nessas eleições tiveram dois grandes perdedores, que foi sim o Bolsonaro e o PT né, o PT praticamente aí sumiu nas lideranças, e o Bolsonaro, todo mundo que ele indicou perdeu, então não achamos né, que nenhum nem o outro seja bom ou ruim, nada disso, simplesmente o nosso ponto é que essa representatividade não existe mais, por isso que as pessoas estão desistindo né, dessa dita democracia, e o mais importante né pessoal, que é exatamente sempre o foco do nosso canal, o como isso vai impactar sempre as finanças né, e aí antes de entrar então né, nas questões aí do Brasil que saíram realmente incríveis, vejam mais um né pessoal, o trader que foi demitido da Caixa Econômica e acusado de deixar investidores no prejuízo, Polícia Federal e Ministério Público, investigam o que acusado que prometia retorno de 15%, então mais uma vez né gente, vamos deixar aí mais um alerta, pessoal, não existe isso né, de um retorno absurdo, pensem que a Selic está 2% ao ano, uma instituição consegue dar né, sem risco, só a Selic que é essa porcaria, então tomem muito cuidado, principalmente se for um trader pessoal, que pede dinheiro né, então não, eu não vou te ensinar, me manda aí 2 mil que eu invisto para você, então tomem muito cuidado, tá certo pessoal, isso daqui sem dúvida, é o objetivo maior aí do nosso canal, ensinar as pessoas para terem as bases e não entrar nesse tipo de coisa, tá certo gente, e aí vejam só né, como o mundo progride né, e essa questão de eleições tem tudo a ver com isso, FMI aponta juros baixos no mundo como oportunidade para digitalizar a economia, então a diretora geral né, do Fundo Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional, indicou que os juros baixos ao redor do mundo, são uma oportunidade para a transição digital na economia global, com possibilidade de geração de renda e empregos, olha só que maravilha né, sobre a crise, um problema aí do bichinho, ressaltou que o mundo conseguiu ter estabilidade financeira, e com o trabalho dos bancos centrais, em coordenação com os governos gente, houve uma injeção de 20 trilhões de dólares, pessoal, é assim como pode né, como realmente estamos vivendo aí, a inversão de tudo, então a diretora geral do FMI, diz que injetou 20 trilhões de dólares né, e como se fosse uma coisa boa, meu Deus do céu, gente, onde nós chegamos, não é mesmo, 100 trilhões de dólares aí, são né, os totais aí de ativos do mundo inteiro, e só nesses poucos meses, já colocamos então, 20 trilhões no mercado, em discurso então né, no Fórum da Paz de Paris, a Georgieva né, que é exatamente a diretora aí, focou nos riscos do aumento da desigualdade, uma ameaça que os países emergentes correm, em caso de ausência né, de injeção de liquidez, ou seja, o FMI quer mais, que os países continuem, continuem né, injetando muito, porque óbvio, eles vão ficar sem condições de pagar, e aí vão ter que pedir dinheiro para o FMI, olhem o que está sendo aí né, processado né, está em processamento, o presidente do conselho, também discursou na ocasião, com foco nos riscos climáticos, sempre isso né, a gente ir na ameaça do, essa palavrinha que também não falamos né, começa com T, termina com ismo, que coisa né, vejam que durante muitos anos hein pessoal, 20 anos a pauta financeira, foi em cima disso, já ninguém mais acredita né, assim como a democracia, e aí passou então para a questão climática, então de novo né gente, não tem como fugir disso aqui, a digitalização da economia, o controle completo né, por parte dos governos aí, em tudo que você gastar ou ganhar, e mais coisa, olha só né, a coisa vai aumentando, o Banco Central aumenta em certeza, sobre a velocidade de retomada da economia, olha só, a velocidade da retomada, então ainda é incerta, como assim né gente, todo mundo fala que está maravilhoso, o próprio Paulo Guedes aí, a avaliação é do Banco Central, que divulgou né, no dia 13 aí, o boletim regional, uma publicação trimestral, com análise de condições da economia, por regiões, mais cedo né, foi divulgado aí, o índice de atividade econômica, do Banco Central, IBC-BR, desazionalizado, ajustado para o período, então no terceiro trimestre desse ano, o indicador apresentou expansão, de 9,47%, na comparação com o segundo trimestre, uma alta enorme né gente, realmente muito bom, em setembro comparado a agosto, houve expansão de 1,29%, em relação ao terceiro trimestre de 2019, uma queda de 3%, em 12 meses, encerrado em setembro, houve então retração de 3,32%, vejam né pessoal, aquele papo né, de que tudo vai voltar normal, fiquem tranquilos, as injeções vão parar, já estão mais que óbvias né, que não vão parar por aí, tá certo, e o que isso vai causar de novo, falamos bastante isso no Patreon, no final de semana, um endividamento maior, com a Selic a 2%, se de alguma forma ajustarem a Selic, a nossa dívida aí vai explodir, de uma forma que é impossível de pagar, e aí o que a gente vai ter que fazer né, pedir lá, uma ajuda para o FMI, que maravilha amigos né, e vejam só, então né, o Brasil realmente está um lugar nosso, propício né, para negócios tão bom, tão bom, que mais bancos aí né, então vão encerrar as contas por aqui, ING e ABN AMRO, vão fechar operações no Brasil, decisão se insere em um movimento global, dos bancos europeus, de cortar custos, e focar nas operações do continente, enquanto lidam, com o desdobramento da pandemia, é claro né pessoal, são bancos aí, mais ligados a empresas, mas principalmente gente, no setor financeiro, se a gente tem né, uma mudança, uma diminuição de bancos, é sempre muito ruim para o setor, pois aí realmente o monopólio, domina completamente, você não tem né, outras formas aí, principalmente de crédito, e isso é muito ruim para o país, o que eles dizem aí né, então, dois dos maiores bancos holandeses, confirmaram que vão fechar suas operações, a decisão se insere né, em movimento global, de bancos europeus, aqui o que a gente já leu, enquanto lidam com o desdobramento, né, sempre ele aqui né pessoal, sem dúvida, que quando hoje né, falamos em finanças, falamos então do bichinho, e da questão climática né, que já cansamos de falar aqui no canal, o ING informou, que vai encerrar suas operações, na América do Sul, incluindo o Brasil, na semana passada, o banco havia anunciado, uma reestruturação global, e agora confirmou, que ela deve incluir, o fechamento de escritório, no país, que tem cerca de 90 funcionários, veja né, em termos de, força de trabalho, praticamente irrisório, apesar de uma equipe engajada, e forte relacionamento com clientes, os setores da região, tem sido pressionados, por muitos anos, ao tomar essa decisão, levamos em conta, vários fatores, incluindo o atual cenário macroeconômico, o tipo de investimento, que seria necessário, para manter a operação, na América do Sul, e as melhores estratégias, para alocar nossos recursos, entregar o valor, para nossa própria organização, então, é óbvio né gente, olha aí, como isso vai completamente ao encontro, do que a gente sempre fala, eles estão saindo fora, porque eles sabem, né, as pessoas, não vão ter dinheiro, para pagar suas dívidas, as empresas, e, em último nível, a própria nação, tá certo pessoal, é, basicamente, aquele conceito, né, o último que sair, apaga a luz, então, é apenas mais uma movimentação, né, na direção aí, do que a gente sempre fala, infelizmente né gente, enquanto isso, né, o mercado financeiro, está uma maravilha, né, falamos isso daí, vejam aí, na semana passada, teve aquela segunda-feira insana, né, o ouro caindo 5%, com forte entrada de investidores, pessoas físicas, lucro da B3 salta, gente, 57,9% no terceiro trimestre, para 1,1 bilhão, operadora da bolsa, também registrou forte avanço na receita, e no EBITDA, do período, e reduziu a projeção, para o endividamento, em 2020, meus amigos, hein, meus amigos, que coisa, né, o que a gente falou, pior do que a queda de março, só realmente, a falsa ilusão, que a bolsa passou, né, mesmo que, todas as crises, elas voltam rapidamente, né, você pode aí, aquilo que, os mais juninhos aqui, no nosso canal, sempre falam, eu quero que caia para eu comprar mais, eu quero que caia para eu comprar mais, né, pessoas aí que simplesmente não passaram por 2008, onde você comprava mais, e a coisa caia muito mais, não passaram por 2000, não passaram pelas grandes crises, né, pessoal, que, realmente, são aí momentos que ensinam, para o analista, para o investidor, como a coisa funciona, tá certo, então, como pode, né, gente, todos os riscos que falamos aqui, a B3 aí, explodindo de investidores, cada vez mais pessoas entrando, o que será feito, gente, nesse caso, né, quando a segunda queda vier, e limpar de vez os mercados, quando o dinheiro dos bancos centrais não importar mais, gente, olha aí só, já colocaram 20 trilhões, quanto mais vão ter que colocar, até o momento, que os bancos, as empresas, não confiem mais, nesses mesmos governos, que estamos falando aqui, que, né, que estão sendo aí, eleitos por essa democracia furada do mundo, meu Deus do céu, pessoal, é realmente a tempestade perfeita, maravilha, gente, e aí, o nosso post, né, do Face, Insta, colocamos em tudo que é lugar, fez realmente muito sucesso, vejam então, pessoal, o tamanho da descrença na nossa atual democracia, né, ausentes, brancos e nulos no município de São Paulo, né, entre os eleitores após votar, então, 29,30% não foram votar, 77,70% foram, olha a quantidade de eleitores, pessoal, 2 milhões e meio praticamente, né, entre os eleitores que votaram ainda, 15,98% anularam ou votaram em branco, ou seja, gente, se somarmos os eleitores que não votaram, anularam ou votaram em branco, 40%, né, vamos dar uma arredondada aí, 40% não escolheram um candidato, 3 milhões e meio de eleitores, gente, não escolheram um candidato, por quê? Porque eles olham os que estão lá, e eles simplesmente não veem representatividade, é aquele pensamento, eu vou votar no mesmo cara, ele vai fazer sempre as mesmas coisas, não adianta nada, o povo está acordando, né, que todas as instâncias maiores aí dos poderes estão, né, aquilo e andando para o povo, só querem exatamente se permanecer no poder, né, e não podemos, de novo, né, nos esquecer, essa crescente, né, pelos meios de comunicação, do progressismo, que coisa, cada vez mais, né, pessoal, a tendência é exatamente centralizar com os princípios progressistas. É, meus amiguinhos, e aí, sem contar, né, pessoal, com essa aqui, que realmente é, de novo, né, a gente trabalha 20 anos aí, com o sistema bancário, processador no TSE, sofre pane e atrasa a contagem de votos em São Paulo, diz TRE, aí vai, né, o desembargador, Valdir e tal, atribuiu atraso em São Paulo, a uma pane de um processador, que maravilha, né, gente, então foi só um probleminha ali no processador, não foi coisa de hacker, de jeito nenhum, nenhuma informação foi perdida, eu, né, tenho certeza que nada foi perdido, não é, pessoal? Que coisa, gente, então fora, né, tudo que a gente já sabe aí, de manipulação, de descrença no sistema, a gente ainda vai agora ter que conviver com isso, os ataques, né, gente, a órgãos aí do governo, foram realmente incríveis, nos últimos meses aí, né, nas últimas semanas, e a gente ainda tem que, né, ouvir uma coisa dessa e tudo bem, vejam que o percentual, de quando a urna, as urnas, né, estavam 0,39%, e agora em 100%, o percentual é praticamente o mesmo, né, gente, quem conhece estatística, sabe que isso é absurdo, elas podem sim, né, se manter ao longo do tempo, mas você sempre tem uma variação, né, gente, pelo amor de Deus, eles podiam pelo menos mudar alguma coisinha, né, então, o total do Mário Coves, o total do Boulos, praticamente, né, foi inalterado, mesmo com milhões de pessoas aí votando, meu Deus do céu, tá certo, pessoal, então é isso, né, isso a gente vai ver cada vez mais, porque, como diz Stalin, né, não importa em quem as pessoas votam, não importa quem controla o voto, e aí está, vamos ver isso cada vez mais aí. Maravilha, pessoal, então, mais uma vez, gente, quem não faz parte dos nossos canais, entrem, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!